Saudações 3D pessoal, dando continuidade então sobre deformadores Nessa videoaula de deformadores do cinema 4D Vou estar explicando um deformador bastante interessante e bastante legal pessoal Que é o Explosion Certo, vou clicar aqui e criar uma esfera Aumentar um pouco os segmentos para fazer com que ela fique um pouco mais arredondada Quanto menor fica, menos arredondada é Então, aumentar um pouquinho O que a função Explosion pode fazer aqui? Ela explode objetos, certo? Em mil pedaços Então fica um visual bastante interessante, bastante legal pessoal Que a gente pode fazer inúmeras animações com essa função de deformador Vamos clicar o Explosion para a esfera E vamos estar aqui na função String E percebemos que objetos se espalhem milhões e bilhões de pedaços E podemos estar juntando também Bem interessante isso aqui Dá para fazer uma animação super legal, super interessante Com qualquer coisa que a gente possa fazer em algum tipo de projeto Eu vou estar jogando um pouquinho para cá Eu vou estar jogando um pouquinho para cá A esfera E vou criar um cubo Vou um pouco centralizar aqui E vou arrastar o cubo para a esfera aqui junto com o Explosion E vamos perceber E vamos perceber que com a função Explosion Ambos explodem Tanto o cubo quanto a esfera Certo? E podemos colocar quantos objetos nós quisermos Para fazer parte aqui Desse grupo aqui Certo pessoal? Podemos estar controlando A velocidade também de explosão O ângulo Certo? Enfim Vocês podem dar uma avaliação muito grande De onde vocês querem fazer dos seus projetos Ok? Praticamente a função Explosion É essa aqui Não tem muito segredo Super legal Vou estar colocando agora para clicar em um outro deformador Que é o Spherify Certo? Eu vou antes de clicar aqui Vou criar aqui Um cubo Certo? E clicar no Spherify aqui Mas o que ele faz no Spherify? Bom Ele arredonda Praticamente objetos quadrados Pelo nome já fala Spherify Eu vou estar clicando no Spherify Vou arrastar para o cubo Lembrando sempre para deixar Já ia até esquecendo Deixar os segmentos Um pouco maiores aqui 10 Certo? E No Spherify aqui Vocês estão vendo que Ele ficou Bem mais arredondado aqui Esse é o cubo original E no Spherify Ele fica Uma esfera grandona Então Ele deixa Os objetos Redondos Eles tiram as bordas Quadradas Podemos fazer o que? Uma almofada Podemos fazer um O início de uma parte De alto-falante Sei lá Uma ideia que eu tive aqui Entendeu? Então É um objeto que podemos utilizar Em inúmeros projetos Para fazer Objetos que sejam Mais ou menos quadrados Vocês podem ver que As bordas não são tão quadradas Aqui Mas porque não está Tanto aqui Se clicar mais aqui E fica mais redondo Então a gente pode acertar aqui De acordo com o que a gente Achar necessário Certo pessoal? Alterando um pouquinho O rádio Também olha O tamanho Diminuir Certo? Essas funções São bem simples Essas deformadores Que eu falei agora Do Do Explosion E do Spherify São bem fáceis São bem básicos E vocês podem estar Testando com outros objetos E fazer Algum tipo de projeto Bem legalzinho Tá ok? Por essa aula é só Até a próxima